Olá pessoal, bem-vindos a mais um Cozinheira com Manny. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um delicioso bombom de óleo na travessa. Na panela com o fogo desligado, acrescente o leite condensado e o amido de milho. Misture até dissolver todo esse amido. Acrescente o creme de leite, o leite e o leite em pó. Misture. Ligue o fogo. E agora em fogo médio, eu vou ficar aqui mexendo, sem parar de mexer até engrossar. Nosso creme já engrossou, agora eu vou mexer por mais 3 minutos para cozinhar bem esse amido. Nosso creme já está pronto, vou mostrar aqui para vocês. Desligue o fogo. Vou mostrar aqui para vocês, olha como que ele fica. Transfira para um recipiente. Cubra com um plástico, deixe bem rente ao creme. E deixe esfriar. Nosso creme já esfriou, olha como que ele fica. Agora eu vou bater o chantilly com vocês. Em uma tigela, acrescente o chantilly bem gelado. E bata até ele ficar bem firme. Vamos lá? Prontinho, vou mostrar aqui para vocês. Olha, ele fica nesse ponto, bem firme. Acrescente o creme no chantilly. E bata até ele ficar bem firme. E misturrei. E misturrei. E misturrei. Olha que delícia, pessoal. Agora eu vou fazer a montagem com vocês. Aqui eu tenho os biscoitos, eu vou quebrar ele grosseiramente. E misturrei. Então agora em um recipiente eu venho e coloco metade do creme. Acerta direitinho. E agora eu venho com os biscoitos. E finalizo com o restante do creme. E aí E aí E aí E aí Acerta direitinho. Agora eu vou fazer a cobertura com vocês. Para a cobertura vocês vão precisar de chocolate meio amargo derretido. Eu levei o meu no microondas de 30 em 30 segundos até ele derreter por completo. Então agora eu vou acrescentar o creme de leite. E é só misturar. E aí Olha como fica. Coloque o creme de leite. Coloque o chocolate por cima da sobremesa. E aí Acerta direitinho. Coloque o creme de leite. E aí E leve na geladeira por no mínimo 4 horas. Assim que passar esse tempo eu volto aqui com vocês. Nossa sobremesa já está bem geladinha. Agora para a decoração eu vou usar biscoitos e granulado. A decoração é opcional. Fica do gosto de vocês. Então eu venho e coloco granulado por toda a volta da minha sobremesa. E agora aqui no centro eu coloco os biscoitos. Agora eu vou cortar um pedacinho para vocês verem como que ele fica por dentro. Vou cortar um pedacinho. Olha isso. Que delícia. Mais um pedacinho. 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 Amém.